Paulo, começa a puxar a corrida aí, já, então. É, pô. Seguindo, seguindo. Ó, o putz. Ó, o Paulo também, olha com a mãozinha dele, dobra bem lá. Vai, né? Vai. É a prática, pô. É o jeito. Fala, galera. Essa é o Copiê do Trindade. Meu nome é Paulo Sérgio Rodrigues, sou professor de educação física e atleta. Também sou professor de boxe chinês, boxe, e atualmente estou dando aula de Muay Thai também. Aqui na academia Wave Slim Navegantes. Hoje eu estou aqui com o canal RTF, né, Guilherme Trindade, sangue bom. Fizemos a contratação do trabalho dele, o workshop, para que podemos agregar mais valores e conhecimento à nossa equipe, aos nossos alunos. Particularmente falando, eu acho que é um dos poucos que faz um trabalho muito bem feito. Cuidado para não subir o ombrinho aqui na hora que for alongar, tá? Deixa o ombro baixo, puxa só a cabeça mesmo. Essa mesma base que eu tenho por um lado e por outro, eu vou colocar ela para trás. Imagina essa distância assim. E vou botar a ponta no outro lado quadrado. Se eu fechar essa aqui, eu perco a amplitude, eu já perco a potência e perco a movibilidade. De acordo? Então, eu posso abrir e retificar ela para a base normal. Se eu trouxer essa aqui primeiro, eu estou no ponto morto na minha base. Então, para frente, eu ando com a perna da frente. Para trás, com a de trás. Vamos lá? Aí, aí, aí. Boa, boa, boa. Aí. 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 Ótimo, excelente. Levanta a guardinha lá. Levantou, levantou. Aí, relaxa. Tira essa tensão aqui, ó. E cola aqui. Aí. Aqui na coladinha, baixa aqui com a cabeça. Aí, garoto. Boa, tá show. Tá show. Protege aqui o supercílio. Aqui, ó. Ele é mais alto que você. Se ele jogar golpe reto, só belice com a tua testa. Aqui, ó. Aí, cola essa mãozinha aqui. Aí, coladinho. Tá ótimo. Jeb, soco reto, distribuído. Desferido, perdão. Com a mão que está posicionada à frente. Estou com a perna esquerda na frente? Meu jeb é a mão esquerda. Eu sou canhoto. Estou com a perna direita na frente? Meu jeb é a direita, tá? Quando jogar o jeb, detalhes que eu devo observar. Pode voltar agora a posição para eu dar uma olhadinha aqui. Jeb. Eu sou canhoto, tá pessoal? Na verdade, eu não sou canhoto. Eu sou... Eu luto que nem canhoto. Estou aqui na minha base. Jeb. Cotovelo levantado. Não. Cotovelo para baixo. Ele sai dessa zona aqui. Ele só sobe, torce. Gira um pouco meu mão para frente. Volta. Aqui já não é mais um jeb, tá? Se eu levantar a minha cotovelo para o lado e posicionar nesse ângulo aqui, eu já não tenho mais um jeb. Então, jeb. Tá? Então eu vou desferir só meu jeb agora. Estou na frente do colega. Eu vou manter uma distância de segurança para não conectar o colega. Eu vou desferir o primeiro jeb e ele vai desferir o segundo. Observe o seguinte. Eu não vou fazer a passada plena aqui. Eu vou só jogar meu jeb. Parado na frente dele. Jeb. Cuida da minha... A outra mãozinha aqui, ó. Quando eu jogar o jeb, acostuma a colar ela no rosto aqui, ó. Minha guarda está um pouquinho mais baixa do que deveria. Estou no lugar. Congela no lugar. Está um pouquinho mais baixa. Sobe ela. Sobe ela. Posiciona ela de volta. Então, só o jebzinho na minha contagem. Um. Dois. Três. Jeb. É um golpe que eu uso para medir a distância, para fitar com o meu adversário, causar um distúrbio visual nele. Segundo golpe. Reto. Direto. Distância do jeb. Agora eu vou jogar o direto. Pode jogar o direto também. Tá? Então, eu e o Paulo vamos ficar aqui, ó. Fecha a distância do outro. Então, direto. Parado. Direto. Aí, pessoal. Agora é o seguinte. Se o Paulo já dar um golpe em mim, para mim, sair daqui, opa, e arrancar, é mais difícil eu arrancar a energia do zero. Então, eu já vou ficar em movimento. O nome disso aqui é passo pêndulo. Continuem fazendo. Eu garanto que vocês vão lembrar de mim amanhã, depois de amanhã e talvez segunda-feira, tá bom? Exatamente. Perfeito. Perfeito. Tá ótimo. O joguinho que você tá fazendo aqui na hora do seu jeb tá ótimo. Perfeito. Cada um vai fazer uma vez. Olha só. Eu tô aqui. Minha vez. Jeb. Voltei pro meu lugar. Viu? Agora se aproximou demais e... Olha o golpezinho que ficou. Tá? Então o golpe é contundente quando ele tá no ponto. No ponto, é no momento que eu estiquei o braço e tenho lugar pra encaixar meu ombro. Então se eu ficar muito perto, eu vou dar tapinha nele. Então eu tenho que... Vamos devolver um pouquinho o tamanho do passo. Eu tô no meu lugar. Double. Um. Dois. Com a mesma mão. São dois jebs rápidos, tá? Double. Eu só quero tocar o ombro dela aqui. Tá? Avancei. Toquei. Então eu tô frente a frente. Ela tá quicando comigo aqui. Passa o pêndulo. Tá? Avancei. Parei. Excelente, tá? Só cuida pra não persistir no avanço. Tenta dar um bote. Eu quero pegar ele num bote. Eu tô aqui. Se eu fitar e ele foi, perdi o bote. Então o que eu vou fazer? Eu vou fitar. Ele vai dar um passinho pra trás. Na hora que a gente estiver voltando aqui pra se colocar de volta na frente, eu busco ele, tá? Protege o rosto, protege o rosto, protege o rosto. Isso. Passa o pêndulo. Não para. Passa o pêndulo. Não para. Eu tô aqui na base com o Paulo. Curta distância. Longa distância. Calpe reto. Curta distância. Eu não vou ter potência pra jogar jab direto aqui. Eu não vou conseguir jogar meu corpo pra conectar nele. Então eu preciso fazer o quê? Esse aqui, ó. É o movimento que meus braços fazem em cruzados. Veja só. Eu vou pegar aqui o ombro do colega pra bater. Não tenho força, né? Mas de onde que eu vou tirar a força pra poder bater? Do meu corpo. Eu giro pra poder bater. Veja que o movimento do meu braço... Vem cá, né? O braço do meu braço. Continua essa coisa. Mas quando eu coloco o peso do meu corpo, eu aumento o impacto dele. Então eu tenho um... Quando eu jogo o corpo pra cá, olha o espaço que eu criei pro meu segundo cruzado. Consequentemente, ele vai ser muito mais forte, porque eu aumentei muito mais a amplitude do meu movimento. Meu primeiro, tá pequeno, né? Pá, bati com força. Forte. O segundo tem um arco muito maior pra mim impulsionar o meu gol, tá? Então eu vou fazer o seguinte agora aqui com o meu colega, tá? Ele vai segurar com a mãozinha aqui, ó. Ele vai ficar na guarda, continuar soltando comigo, tá? Porque o colega que tá puxando manopla ou que tá fazendo a escolinha comigo, ele também tá treinando. Então eu não vou ficar aqui. Ah, dois. Um, dois. Um, dois. Ô, vou fazer a jab direto. Jab direto. Eu tô treinando também, eu tô com o meu colega de jab direto, eu tô treinando, porque no boxe a gente tira muitos golpes de mão, com paradas de mão e desvio de golpes com a mão, tá? Então quando o meu colega tá aqui, ele vai pegar uma cruzada de esquerda, eu vou pegar, eu vou combinar com ele, vou cruzar esquerda e direita, tá? Um, dois. Esquerda e direita. Combinei com o meu colega, certo? Eu sei que vai ser esquerda e direita, então esquerda e direita. Um, dois. Tô aqui. Um, dois. Um, dois. Bora, Paulinho, olha só. Você tá na longa e tá entrando de cruzada, ó. Fica na curta já. Tô aqui na curta. Porque você já tá tirando potência na tua entrada, ó. Aham, já tô vindo de bom. O deslocamento do corpo já tá na potência. Vamos tirar a potência do curto. Se tu tem potência na curta, na longa você vira um cavalo, porque você agrega o movimento. Então eu tô aqui, agora dá aqui, só o lucro, entendeu? Por isso aí vamos tentar extrair da curta, pra depois você ganhar na longa, entendeu? A gente falou dos jab diretos cruzados, tá? O hook é linha de cintura. Então eu vou colar com o colega, ele vai ficar fechadinho. Cada um vai jogar um, tá? Joguei aqui, ó, nele. Olha meu rosto aberto aqui, tá? Então eu vou jogar e fechar. Tô aqui com ele, ó. Eu quero bater com a minha esquerda, tá? Eu vou, ó, na hora que eu giro pro lado, ó. Na hora que eu giro pra cá, olha só, eu dou uma flexionadinha aqui, ó. Pra quando eu, além da força da rotulação do braço, eu ainda tenho a força da tração das pernas, ó. Tem que bater aqui, olha só. Por isso que o nome dele é hook, é um gancho, ó. Só alguns que estão com o polegado pra cima. Não é errado, tá? Não é errado. Ah, hook é assim errado. Não. Também é hook, também é um gancho, tá? Mas eu salvo meu polegar se eu virar ali pra fora. Beleza? Vamos tentar? Bora lá? Eu vou ter que ficar um pouquinho mais ereto. Nem que eu tenha que trabalhar um pouquinho mais as minhas pernas, tá? Pra quando eu chegar aqui, ó. Eu conseguir ter esse ângulo aqui no braço. Se eu ter esse ângulo, eu já perdi a força. Aqui é uma alavanca contrária pra mim. Ótimo, perfeito. Para aí. Ó, passa o açúcar. Foi? Eu tô suadinho. Tá parecendo, não, não. Passa o açúcar. Tá parecendo açucareirinha, assim, ó. Aqueles açucareirinhos com uma alcinha pra cada lado. Ó, quando você for bater com uma, tá aqui. A outra aqui, tá aqui, ó. Colada no seu corpo, tá? Tá. Falando sobre guarda, falamos sobre golpes retos, tá? Ah, mas eu treino há 10 anos já, eu tenho 10 lutas. Passa o pêndulo, é a primeira coisa que eu tenho que fazer, treinar sempre. Porque é básico. O que é básico, eu tenho que treinar sempre, tá? A base da casa tem que estar sempre firme. Então, eu tenho que estar sempre fazendo. De acordo? Ele tem fé coladinha aqui, ó. Sentiu a mão bater embaixo, ele devolve aqui no meu rosto. Sentiu a mão bater aqui, ele vai devolver no meu rosto. Acabei de abrir. O lado que tá batendo, o lado que tá aberto. Não? Fecha os olhinhos, 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 fecha. Agora, sente a mão, bate com aquela. Melhorou. Isto. Cada um com a sua dupla, prepara lá. A cada um minuto, vai trocar. Bora, 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 bora. Trabalhando, trabalhando. Joga bastante golpes. Quando não pode se acertar, tem que jogar bastante golpes. Pode jogar golpes à vontade. Não cola demais. Um pouquinho mais longe do golpes. Um pouquinho mais longe. Não joga sequências muito longas. Joga um, dois, três, sai, sai um, dois, três, para a reação do colega. Um, dois, três, um, dois, três, troca! Aqui é o cantinho das uvas cor de rosa. Rosa, 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 rosa. Pontinha do pé, pontinha do pé. Pontinha do pé! Troca! Vou jogar rapidinho já. Então, a gente vai respeitar o coleguinha. De acordo? Mesmo tempo. Um minuto, livre, linha de cintura. De acordo? Prepara. Só vai no corpo. Se você baixar a cabeça, vai tomar na cabeça. Quando a menina for com o menino, desce a moqueca no menino. Valendo! Pessoal, não é porque não vale no rosto que eu não vou proteger meu rosto. Então, eu protejo meu rosto em primeiro lugar. Tá? Bora, 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 bora. Hoje aconteceu o workshop aqui na academia. Foi sensacional. Tivemos duas horas e meia, quase três horas de aula aí, onde tivemos prática técnica, correção, movimentação. Uma aula sensacional. Quero agradecer, claro, a vocês do canal, ao Guilherme, ao Super Caio, gestor da academia Bevisão e Navegantes. E é um cara que eu acho que muitos empreendedores, muitos donos de academia devem seguir o exemplo, dar o maior apoio, dar força. É um cara parceiro. Quando o dono apoia o seu profissional, o seu professor, todos tendem a ganhar. Adotamos essa ideia de estar contratando o serviço do Guilherme, o serviço de vocês do canal, para que os alunos tenham algo diferente, fazer alguma coisa diferente para eles. Sair da mesmice, fazer algo com conhecimento mesmo. Uma pessoa que é da área, uma pessoa que sempre está atuando, que é atleta, que é um cara que tem um domínio muito grande, que é o Guilherme. Para ele estar tendo esse conhecimento. Quem ainda não fez a contratação desse trabalho, contrata porque vale a pena. Pessoal, agora a gente está aberto, qualquer um pode falar, cada um pode falar alguma coisa, se expressar. Pergunte aí. O cara que está fazendo boxe, ele não pode fazer MMA? Por que não? Porque a federação lá do Rio não deixa. Não, mas o que acontece? O cara que está... Ah, você está dizendo atleta, bolsa-atleta, coisa assim? É, o cara que faz boxe, ele fizer MMA e não pode fazer MMA. Exato. Então o que acontece? Acontecia, esse ano mudou algumas coisas, tá? Mas se você é um atleta olímpico amador, você não pode lutar profissional. Não interessa qual a modalidade, seja MMA ou seja outra coisa. Ele não pode, porque ele é um atleta olímpico remunerado para ser um atleta amador. Então ele não pode participar. Se ele já lutou profissional, ele não pode voltar a ser lutador amador. Agora, atletas que lutam outras modalidades podem voltar e lutar boxe olímpico. Pode lutar Muay Thai, pode lutar kickbox, pode lutar e pode ainda competir no boxe olímpico. Agora pode. Mas antes não podia, porque amador é amador, profissional é profissional. O Tyson contra o Holyfield. Porque o Holyfield vence o Tyson, aquela luta ali é uma referência do boxe. Exato. Uma eficiência muito grande, dura muito tempo a luta. Uma das melhores lutas aí que eu vi. Dois caras de nível, tanto de físico quanto de... E a questão, por exemplo, o Holyfield é muito maior do que o... Exato. Então, por exemplo, o Mike Tyson pegar a linha de cintura, ele é muito mais fácil que eu estava fazendo com o Paulo. Quando eu estava vindo, o Paulo já sabe. Ele vinha muito na minha linha de cintura. Porque o cara que é alto é mais complicado. Exato. Trabalha mais a longa. Exatamente. Mas o que acontece, o Holyfield é um cara maior fisicamente para equiparar a pegada física do Tyson. Que é aquele putt todo e todo aquele putt. E tinha um recurso técnico para trabalhar à distância. Daí prevalece. Se eu tiver eu e o Paulo, mesmo nível técnico, eu mais alto, eu vou estar sempre em vantagem. Se eu tiver em equalização técnica e o benefício da envergadura, eu estou em vantagem. Mas se o Paulo é mais rápido e mais forte do que eu, e eu tenho só mais técnica, a gente aproxima. Mas agora no momento que ele é mais técnico do que eu e mais rápido, o Paulo ultrapassa o benefício da envergadura. Porque o Holyfield, ele anulou a técnica do Tyson. Tecnicamente muito bom, fisicamente beneficiado, porque é um cara alto e forte pra caramba. Tem uma faixa etária assim, se você botar o idade, você não pode mais competir ou não? Algumas modalidades, não é que não pode, mas você muda de categoria. De infantil, para adulto, para master. Mas não é todas as modalidades. Então, modalidade de MMA, você encontra pessoas de 16 anos que tiver autorização pra lutar, um cara de 40 anos. Um cara de 20 anos e um cara de 40. Embora a juventude, a idade pese, pessoal, a idade pese. Enfim, a idade pese. Eu luto MMA, luto boxe, Muay Thai. Mas eu luto, primeiramente, MMA. Minha carreira, o foco é MMA. Eu tenho 17 lutas de MMA, 14 vitórias, 12 por nocautes e uma por finalização e uma por pontos. Tenho quase todas as minhas vitórias por nocaute com trocação de mão. Uma que eu acho que foi com o joelhado da voadora. Enfim, mas a parte quase toda em pé. Perdi uma por James Krause, que é um atleta do UFC, em 2012, em Las Vegas. E perdi pro Walter Zamora, em 2015, na Costa Rica. E perdi pro Jonathan Sagat por decisão dos árbitros em Florianópolis, no ano passado. Tu vai lutar, luta ou pode ser? Não, não luto, mas se quiser me rogar praga, pode rogar. Pode rogar, se for praga, pegue. Então, pessoal, eu agradeço a presença de todos os... Só um pouquinho, que menina sempre tem preferência. Alguma de vocês tem mais alguma pergunta? Você não tem a pergunta? Você não tem a pergunta?